E aí galera, tudo certo? Cross aqui pra mais um vídeo galera e voltamos aqui no Virjão, certo? Aquele jogo que vocês já sabem. Bom, é o seguinte galera, me deu a louca, me deu a louca, foda-se, foda-se, tô achando muito pequeno, tô achando muito estreito esse castelo, não vou derrubar essa parede aqui, vou fazer melhor, vou fazer muito melhor, me deu a louca, tá entendendo? E quando me dá a louca, meu irmão, segura, tô nem vendo, foda-se, 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 vamos lá. Vamos subir lá o nosso castelão nervoso, castelão brabo, entendeu? Vamos lá. Tá muito estreito, tá muito pequeno, eu ia esperar pra fazer depois como no gameplay, mas quer saber de uma coisa? Aqui é batalhão, rapaz, aqui é batalhão, vambora, foda-se, vamo lá, vambora, vambora, entendeu? Sabe o que eu vou fazer aqui ó, 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 vamo lá, vamo aqui ó, só pra vocês terem uma ideia do que vai acontecer, tá? Vou fazer um desse lado e vou fazer um desse lado aqui ó, só pra vocês se ligarem no que eu vou fazer aqui. Já se ligaram? Eu vou até me arrumar aqui primeiro, tirar tudo que eu não vou usar daqui, tá? Tudo isso. Só vou usar uma coisa agora, que é isso aqui ó, pedregulho. Já se ligaram no que vai acontecer? É, rapaz, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo embora, vamo embora. Vou deixar aqui mais ou menos isso, vamo embora, galera. Essa fera aí, meu, não tem jeito, galera, bateu a louca em mim, viado, vamo embora, não tô nem aí. Pior que eu não tô contando quantos eu tô colocando não. Fudeu. Fudeu, fudeu, não contei, não contei. Galera, contem pra mim, ah, não vai dar, né, não vai dar. Se eu vou fazer tudo no mesmo vídeo. Vamo embora, foda-se. Deixa eu ver o tamanho que já tá. Vamos até mais ou menos o navio? Vamos até mais ou menos o navio então, galera. Vamo embora. Vamo embora. Aqui, 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 aqui e aqui. Fechou? Yeah. Agora sim essa porra vai parecer a porra de um castelo. Entendeu? Eu sou malandrão, rapaz. Sou malandrão. Eu quero ver eu fazer chão pra tudo isso aqui, aí eu vou precisar de ajuda. Mas não tem problema, galera. Vamo lá, eu sou louco, rapaz. Eu sou bichão mesmo. Comigo não tem essa não. Vamo embora. Sou malandro, rapaz. Vamo lá. Com muito cuidado pra não cair, meu irmão. Vamo lá. Vamo lá. Vamo embora. Ó o naviozão lá, ó o naviozão lá. Logo, logo eu vou erguer os bagulhos dele. É, quando eu erguer os... Onde fica as velas, as paradas. Vai ficar... Vai ficar sem essa. Eita. Vamo embora. Tomar cuidado. Será que eu vou acertar, galera? Será? Deixa eu ver se eu já não passei. Ih, rapaz. Eu espero de coração não errar. Porque aí eu vou ter que tirar grande parte da estrutura do castelo. Vamo lá. Não era a loucura que vocês queriam? Eu sou malandrão, rapaz. O bagulho é louco. Falei. Tem B.O. comigo não. Não, eu acho que... Mais um, hein. Eu acho que... Outro. Será que tá certo, galera? Acho que é isso aqui, hein. Vamos foda-se. Vamos arriscar. Vamo lá. Eu acho que é isso aqui mesmo. Vamo lá. Vamo lá. Qualquer coisa eu aumento a estrutura do castelo lá. Vamo embora. Castelão pirata é isso aí. É castelão. É pra ser castelão, mané. Sacou? Eu sou malandrão. Eu sou malandrão. O bagulho vai ser louco. É pra fazer estrutura? Então eu vou fazer estrutura. Faraônica. Eau. Eau. Vamo embora. Ah, me deu a louca, galera. Eu tava olhando esse castelinho aí, minúsculo. Vocês falando. Ah, tá muito pequeno, Kroish. Faz maior. Então, foda-se. Ih, rapaz. Olha, errei por pouco, hein. Errei por pouco. Mas não tem problema. Não tem problema. Quantos são? São um, dois, três. Certo? Certinho? Beleza. O que a gente pode fazer aqui? São três indo pra lá? Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Óbvio que agora vocês não vão entender muito bem. Mas depois é só arrumar. Três pra lá. Ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Um, opa. Um, dois, três. Entenderam? E aí agora a gente vai pra lá e fecha lá. Aí vai ficar certinho. Vai ficar o risco no meio, mas como a gente vai fechar o chão mesmo, então, né? Vai ficar sensa. Eu sou malandrão, galera. Vocês não estão ligados, não. Ah, pessoal. O que a gente precisa fazer também é organizar os nossos baús. Tá tudo zoado. A comida tá com ferramenta. A gente precisa criar um baú só pra ferramenta. Um só pra comida. Entendeu? Porra toda. Eu tenho seis diamantes também. Deem dicas aí. O que vocês acham que a gente pode fazer com os diamantes? Ué, cadê o parado? Não acaba mesmo? Tá, tá ali já. O que vocês acham que a gente pode fazer com os diamantes, galera? Deem sugestões aí. E agora sim, hein? O que vocês acham aqui do nosso castelão? Agora é castelão. Agora eu quero ver o negro falar. Não, tá muito pequeno. Tá muito pequeno. É. Tá muito pequeno. Beleza. Agora sim. Olha o tamanho dessa porra, viado. E ali é só a entradinha, entendeu? Eu não vou tirar isso aqui, ó. Ali vai ficar, tal. Eita, porra, viado. Agora sim. Agora sim. Agora eu gostei. Agora a gente precisa só interligar pra depois, se cada um que for ir cobrir no chão, ficar mais fácil. Né? Ó. Vamos deixar aqui. Caralho, eu sempre aperto o botão errado. Que loucura. Vamos lá? Ó. Vamos lá, vamos lá. Show. Vamos só interligar pra ficar tudo mais simples. Aí. Ficou show? Ó. Vai, cara. Aê, rapaz. Aê, rapazinho. Vamos tirar aqui. Show. Beleza. Caralho, o bagulho. Olha o tamanho dessa porra. Agora sim, hein. Agora, vale like, hein, galera. Vale like. Quero nem saber, viado. Agora o bagulho ficou como? Ficou sensa. Ficou gigantesco. Ó. Oh, yeah. Eu sou malandrão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Yeah. 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 Vai. Fechou. Fechou. Beleza. Só interligando. Só interligando. Vocês estão ligados, né? Estão ligados. Vamos lá. Vamos tentar gastar toda a nossa pedra já aqui. Pra ficar sensa. Aí, ó. Entenderam? Ó. Vamos fazer igual a gente tá lá no outro, assim, ó. Retão. Pra ficar tudo já como? Bolado. Vamos lá. E é isso aí, galera. Eu tô vendo que vocês estão gostando bastante da série do Virgem. Tá sempre com feedback maneiro, né? Lembrando que sai todo dia às 10 da manhã. Às 3 da tarde, o André, né? Solta vídeo GTA. Já voltou. E às 9 horas, outro GTAzinho maroto pra vocês, certo? Lembrando que podem ter mais vídeos ao dia. Como, por exemplo, eu quero soltar um vlog urgente. Ou um vlog que eu quero falar com vocês. Eu solto ao meio-dia, ok? E a parada é essa aí mesmo, galera. Tamo junto. Bagulho doido. Bagulho doido, moleque. Yeah. Aí, agora sim. Agora, sabe o que a gente pode fazer? Trazer aquele do meio pra cá, galera. Entenderam? A gente pode trazer aquele lá do meio pra cá, ó. Vamos interligar tudo. Já pra ficar simples pra gente trabalhar depois. Aí, ó. Ó. Fazer assim, ó. Vamos lá. Dá trabalho. Vai vendo, meus filhos. Vai vendo. Se não dá trabalho pra fazer. Dá trabalho, meu amigo. Dá trabalho. Olha lá a estrutura lá na água. Só sombra lá na água. E já tá ficando a noite, rapaz. Aqui é trabalho duro. Aqui é trabalhador, rapaz. Trabalhador não pode trabalhar nunca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi, foi. Foi, foi. Yeah. Agora vamos voltar, né? Aqui não precisa estar assim, não, né? Aliás, precisa porque eu vou acabar caindo, né? Mas, beleza. Vamos lá, vamos lá. Yeah, yeah, yeah. É, bem mais rápido, né? Foi. Tudo interligado, né? Poderia agora fechar aqui no meio, né? Mas, não precisa não. Ó, vamos fazer assim, ó. Ó, 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 ó. Depois eu preciso iluminar tudo isso aqui, né, galera? Vai que vem um catarro aqui, respawn. Vai dar respawn aqui e vai foder com a nossa construção. Vamos lá. Vamos lá. Preciso de muita pedra. Não. Ah, galera. Não. Não, cara. Não. Ainda bem que eu caí ali no navio. Caralho, eu caí bem no navio, viado. Mas, olha só o tamanho. É. Já tá, já tá ficando chique. Tá ficando em teletrap. Beleza? E aí, depois, fica até mais fácil pra descer aqui uma escada, né? Alguma coisa. Bom, ok. Vamos lá pegar as minhas coisas. Nossa, mas tomei um rola. Mas tomei um rola bonito. Ué, cadê? Onde que... Ah, tá. Tomei um rola bonitão, hein? Bonitão. Peguei tudo. Minhas pedrinhas. Fechou. Peguei tudo. Não! Não é aqui! Não é aqui! E eu preciso fazer uma escadinha aqui, ó. Pra ir direto lá pra cima. Tá. Agora vamos voltar pra lá, né? Fazer o quê? Foi bom porque eu tava... Foi bom porque eu tava... Minha energia tava no osso. Tava no osso desde o último episódio. Vamos subir lá. Vamos lá pra gente terminar com essas pedras que tem aqui. E aí a gente finaliza tudo. E aí a gente finaliza tudo. Ah, galera! Sim! Pra fazer vidro eu preciso de areia? É isso? Eu preciso de areia? Porque eu vou lá pegar areia. A gente vai precisar de vidro. Ah, vem cá. Caralho! Olha o tamanho! Agora sim, hein? Agora eu tô gostando. Agora eu tô gostante. Tô gostante. Tá sinistro. Tá legal. Tá bacana. Tá gostosinho. Vamos nessa. Ih, rapaz! Como é que você... Ih, caralho! Porra! Pô, não pode não isso aí, hein? Pode não, hein? Não pode acontecer não. Ih, rapaz! Os bichos estão dando respawn ali. Fudeu. Fudeu. Cadê minhas to... Ih, rapaz! Eu já vou descer lá, galera, e pegar tocha. Caralho, velho! Puta merda! Eu não posso ficar ali não, porque vai que vem um catarro e explode ali e vai detonar tudo a nossa estrutura. Então é melhor eu já ir construindo e já ir deixando claro, porque a gente não corre esse risco aí, velho. Pô, esses bichos são isso de saco, né, mano? Porra! Vamos correr lá? Pegar ali, nossa querida tocha, meu amigo! Essa fera aí, meu! Essa fera! Essa! 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 Chegamos! Deixa eu ver onde que vai ter... Eu tinha aqui um pack com... Bastante tocha, mas pelo jeito eu vou ter que fazer mais. Pega aqui o carvão. Vamos ver aqui? Onde que é que será que... Aqui! Tocha! Ué! Não consigo! O que é isso aqui? Não é... Ali! Vamos lá! Vamos lá. O que a gente vai precisar? Ué, não estou com stick? Não. Não. Onde será? Cara, tinha stick aqui, não tinha galera? Pô, tinha feito cara. Aqui ó. Pô. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pode fazer bastante. Aí, beleza. Já podemos voltar. É galera, um desce e sobe lascado. Mas beleza. O importante é que nosso castelão está aí. E está gigantesco. O que deixa mais gostosinho. O que deixa mais gostosinho. Vamos lá. Subindo, 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 subindo. Vamos lá, pulando que nem canguru brabo, que nem canguru brabo. Vambora. Eu não sei quanto vai dar, vai dar bastante tempo, viu? Divergencraft, grande, longo e gostoso. Oh yeah. Oh yeah. Cheguemos, cheguemos. Bom, vamos lá, né? Vamos já iluminar? Vamos iluminar. Iluminate. Iluminate aqui. Tomar cuidado com os bichos. Filhos da puta, né cara? Dando respawn aqui. Como assim? Ah lá, ó. Ih, foi aqui que eu caí? Não terminei? Beleza. Vamos lá. Tudo em volta aqui, né? Para ficar legal no maior astral. E é bom porque lá de baixo fica bonitão, né? Quando você ilumina tudo assim daqui, quando você olha lá de baixo, está bonitão. aqui, ó. Só para ficar legal no maior astral. Aqui, aqui. Vamos lá. Olha lá lá embaixo. Caralho, é legal esse jogo, galera, porque você vai construindo, vai montando as estruturas e depois você fica lembrando de como era. tipo, era puro barro, não tinha nada, tá ligado? Aí você fica lembrando de tudo que você fez, é maneiro. Tá, beleza. Agora a gente pode terminar, então, de colocar as pedras. As pedras. É, e aqui, ó. Está torto. Tá vendo? Está torto. A gente precisaria erguer mais uma coluna ali. Ou... Ou... Não, não precisa não. Na verdade, não precisa não. Vou só fazer isso aqui, ó. Olha lá. Olha lá, ó. Viu? Pronto. Aí agora a gente coloca... Vou pegar essas pedrinhas aqui que a gente vai usar. E agora a gente coloca aqui, ó. Né? E aí fica a sensa. Só não pode cair. Vamos lá. Vamos lá. Tomar cuidado. É melhor eu vim daqui, ó. Aí que eu caio de novo, né? Aí não vai ser legal, não. Aí vai ser trap. Vamos lá, para finalizar. Yeah. Sobrou 10 pedrinhas ainda. O que a gente pode fazer? O que poderemos fazer? Se bem que ainda está torto, né, galera? Ó, a porta está para cá. Mas não tem problema. Isso é só um detalhe, meus queridos. Isso é só um detalhe. E acabou? Acabou. Acabou as pedras, galera. Bom, então é o seguinte, pessoal. Eu vou terminar esse episódio por aqui. Olha só a estrutura que a gente já tem. Eu vou descer lá embaixo, porque descer lá em cima fica difícil, né? Eu vou descer lá para a gente ver como ficou. E aí eu vou finalizar esse episódio por aqui. Lembrando que o Virgin Craft sai todos os dias às 10 horas da manhã. Beleza? E se você está gostando, deixe o seu like, meu querido. Deixe o seu like. O seu like que é muito importante aqui para o nosso batalhão. Beleza? Deixa eu descer lá. Por aqui não dá para ter uma visão muito clara, não. Ah, aqui já dá lá. E é irado. Bom, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E... Deixa eu ver uma visão mais legal aqui. Thumbnail. Thumbnail. E fui! Valeu, gente.